Nós vamos para a capital agora, para Campo Grande. Vamos com a participação da Rosana Siqueira, que tem informações para a gente sobre a visita do ministro a Mato Grosso do Sul hoje. É isso, Rosana? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, telespectadores da TVC, da Cultura. Hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ele chega agora de manhã. Basicamente, ele deve chegar às 9h35, fazendo uma visita primeiro em Rio Negro, junto com o governador do estado, para assinatura da aplicação de recursos federais. Na modernização, ele vai assinar ordens de serviços para trabalhos de renovação nas BRs 419 e 463, em Mato Grosso do Sul. Às 10h10, eles voltam aqui para a capital e, mais tarde, ele vai tendo uma reunião ainda de manhã com o prefeito. Mas o grande objetivo de hoje, a visita mais importante, vai ser às 16h40, que é a entrega da reforma e ampliação do aeroporto internacional de Campo Grande, Ana. Eles investiram 71 milhões, sendo 39,9 milhões do Ministério da Aviação. Então, vão ser entregues essas obras. Na verdade, era para ter sido já entregue em junho, mas houve um atraso por conta da pandemia. E até o final de outubro, a expectativa é que esteja pronta a obra. Então, ela não está totalmente finalizada. Mas o ministro vem aí hoje, junto com a Tereza Cristina, fazer mais uma visita ao Mato Grosso do Sul. Um outro assunto bem importante que pode ser discutido hoje, Ana, é a questão da dragagem, que já tinha comentado aqui, da dragagem do rio Paraguai. Como a navegabilidade está muito ruim, não consegue se transportar barcaças de minérios nem de grãos, ou o governo do estado pensa em impedir aí a possibilidade de fazer uma dragagem para reduzir o assoreamento do rio. Então, vamos esperar aí para ver o que rola dessa visita aí. A equipe da CBN vai acompanhar hoje o desdobramento dessa visita e traremos aí durante o dia várias informações para vocês. A equipe da CBN vai acompanhar hoje o desdobramento dessa visita.